O facto do parecer é de manter esta redação porque de acordo com a própria mensagem do Sr. Representante da República não foi detetada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, quer aparente, quer objetiva. Mas a apreciação que é feita pelo Sr. Representante da República é apenas de natureza política e subjetiva e estranhamos o facto de apenas atender às preocupações de apenas de uma das partes que faz parte do Conselho Económico e Social. Mas acima de tudo, o voador mantendo a redação do decreto, aquilo que faz é responder às preocupações manifestadas pelo próprio Conselho Económico e de Concertação Social, inclusive é por diversas estruturas sindicais nele lá presentes. E, portanto, garantindo assim os equilíbrios necessários ao bom funcionamento deste órgão consultível e instrumento central na concertação social. Muito obrigado.